Fala galera, bom dia, bora pra mais um, a gente tem o quebra-cabeça aqui, mas a gente tem o quebra-cabeça também da Mitsubishi lá embaixo Nosso querido Lancer CVT E hoje é dia de eu fazer algumas verificações, eu tenho algumas coisas na minha lista pra fazer Uma delas é a verificação de tanto a parte de freio, rolamento, suspensão, que eu quero dar uma olhada Mas também eu queria dar uma limpeza no cofre do motor, eu não sei se eu consigo fazer tudo hoje, um episódio, dois episódios, mas tá na fila Então hoje eu vou tentar dar prioridade a levantar o carro, deixar a roda, a roda livre, depois tirar a roda e fazer as verificações tanto de freio quanto de suspensão Beleza? E você fica aqui, acompanha e vamos que vamos O ruim de morar em prédio é isso aqui, cara Olha lá Tive que separar tudo, hein E sacolinha A gente não consegue ter uma oficina ali embaixo montada, né Então a gente tem que descer com as coisas Galera Eu cheguei aqui embaixo E aí Tive essa surpresinha aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir enxergar Tá vendo? Cheve de roda Toda quebrada, ó E aí eu não consegui tirar a roda Quer dizer, quando eu vi que a chave não tava pegando direito, eu fui ver se ela tava espanada E aí eu vi que ela tava rachada na verdade, vou ter que comprar outra chave Mas de qualquer forma eu levantei o carro no macaco aqui E comecei a dar uma olhada De bieleta, bucha de balança e tal, parece que tá tudo certo É mais a questão de tirar a roda ali pra dar uma olhada Ver com mais calma ali O semi-eixo, né Essas coisas Acabei partindo aqui Comecei, tive uma desmontada aqui na capa Aí eu acabei começando a me envolver com o negócio de limpeza do motor Mas pelo menos eu vou matar outra Outra parte aqui do Da lista Pra isso eu tô usando um produto aqui, um desengraxante Da Alcance Da marca Alcance E parece bom, eu já limpei algumas coisas aqui e ficou branquinho Esse lado aqui ainda tá bem sujo Tá tudo bem sujo no geral Eu comecei desse cantinho aqui Mas vamos ver Vamos ver É, eu vou ter que comprar outra chave de roda, né Cara Então As coisas são chatas Mas fazer o que? É, mas não, se eu tô na rua De repente preciso trocar roda Não tem? Ia ser complicado, mano Mas vamos lá Deixa eu trabalhar aqui E a gente vai vendo Galera, eu fiz duas etapas aqui Fiz a primeira de desengraxante E agora eu tô fazendo com o shampoo E lavagem a seco O sol começou a bater aqui Não sei se vai dar pra ver bem Mas já tá limpo Agora a gente precisa tratar Esses plásticos aqui Aí eu vou usar o Restaurax Pra trazer o brilho de volta aí do plástico, né A vitalidade do plástico novo É, é isso Eu vou passar aqui e mostro pra vocês Bom galera Acabei de aplicar aqui Agora eu vou só botar essa Essa tantinha de volta no lugar Pra poder fazer O comparativo Beleza? Vou fechar aqui Vou baixar o carro Eu já troco uma ideia com vocês aí E aí galera Ficou bem legal Até as partes Metálicas aqui Do cofre Foi tudo feitinho Achei que o resultado ficou bom O Restaurax Ele traz a vida mesmo De volta Pra essas peças plásticas Aqui Que estavam bem Bem Desidratadas Estavam brancas Talvez eu preciso até Dar mais uma mãozinha aí Depois Só pra Pra garantir que ficou tudo Pretinho Mas aí ó Show de bola É isso galera Eu acabei desse ano Fazendo pra fazer um negócio E terminei no outro item da lista Mas eu já sabia que isso tinha possibilidade de acontecer Não que a chave de roda Ia estar quebrada Isso pra mim foi uma surpresa Ruim Mas eu sabia que alguma coisa poderia acabar antes E aí eu adiantaria essa parte de limpeza do cofre do motor E eu achei o resultado bem bacana Espero que vocês tenham curtido aí A ideia do canal aqui é a gente ter um project car Não sei ainda se vai ser o Lancer De repente com turbina no CVT Pra chocar a opinião pública Estou pensando sobre isso Não sei se é viável Me diz o que você acha aí nos comentários Não deixa de dar o like Compartilha E se inscreve no canal Que agora eu vou ter uns conteúdos legais aí pra gente Beleza? Fiquem com Deus Um grande abraço Até a próxima Fui!